Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado um curador uma hora ou uma curadora uma hora explicando um pouco o que é esse canal, trata de uma série de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes práticas, diferentes interesses, enfim, diferentes lugares de fala também então é um canal que estabelece contato, conversa e escuta com diferentes profissionais da área da curadoria em artes visuais do país então dito isso, a gente tem aqui do outro lado da tela, da câmera do Brasil um convidado muito ilustre a quem eu agradeço a presença e para manter uma tradição aqui nesse canal, eu queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor eu me chamo Vony Petson, sou natural de Porto Nacional Tocantins, sou formado em Filosofia e História, pós-graduado em Museografia e Patrimônio Histórico trabalho no SESC desde 2008, cuidando da parte de curadoria, montagem de exposição e toda a parte de produção ligada às artes visuais também sou artista visual, faço parte de um núcleo de gravura, como grato acho que é isso é isso, já está de ótimo também, já é um monte de coisa Vony, para começar agradeço seu tempo, disponibilidade e interesse, obrigado mesmo e, para começar parte 2, eu queria manter uma outra tradição aqui, é tentar começar do começo, né, assim, porque tem uma coisa que é interessante na sua trajetória, pelo que você compartilhou comigo, pelo que eu pude investigar via internet também, que é, claro, essa sua formação em Filosofia e História então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre como que foi essa sua formação universitária, digamos assim e queria te perguntar também como é que começou o seu interesse pelo campo das artes visuais, né, porque, claro, diferente de outros curadores e curadoras que eu entrevistei você não se formou nem no campo da comunicação social, que é muito comum, né, especialmente no sudeste do Brasil nem no campo das artes visuais, então fiquei curioso em entender como é que foi essa sua entrada e como que isso se relaciona com esses dois campos que são relacionados, mas tão diferentes, né, que são a Filosofia e a História Bom, eu, as artes, eu sempre tive muito interesse por artes e quando eu fui fazer o curso de Filosofia lá no Rio Grande do Sul então eu comecei a me envolver dentro da universidade com exposições de arte e foi lá que começou essa questão de começar a montar exposições me envolver com esse mundo que é das artes, né, então começou lá no Rio Grande do Sul aí depois eu voltei para o Tocantins quando eu retornei para cá eu fiz um concurso no Sesc passei e aí eu comecei a atuar mais profundamente dentro dessa questão das montagens de exposição seleção, seleção de exposições todo esse universo ligado às artes visuais aqui no Tocantins tanto de contratação para pessoas ministrar oficinas pensar uma programação pensar a questão educativa então aqui a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né, assim, na verdade eu sou um eu-keep eu que monto, eu que executo, penso, então assim, o recurso é pouco e a gente tem que fazer com que ele se divida em várias questões, em várias outras coisas, tentar atender o máximo possível de pessoas então aqui a gente tem que se virar nos 30 nesse sentido de fazer com que isso se estenda o máximo possível, né, que crie um benefício muito maior para a população e para o artista então, inicia lá, né, vindo para o Tocantins eu também me envolvi com várias questões de exposição antes de entrar no Sesc e depois que entrei no Sesc foi que eu me aprofundei mesmo, assim, nessa questão de montar a exposição e tinha, tinha ou não, ainda tem um projeto do Departamento Nacional do Sesc que é chamado Visitas Orientadas que a gente visita museus, conversa com curadoria, toda a parte administrativa, de instituições com a Bienal de São Paulo e tudo mais então a gente tem essa formação, né, pelo Sesc eu tive uma boa formação nesse sentido de ter esse acompanhamento e essa formação que me auxiliou bastante a entender um pouco mais esse universo da arte Agora, conta um pouco isso, isso eu não sabia, assim, dessa sua, que você fez a graduação em Filosofia no Sul você fez na onde? Em Porto Alegre? Fiz em Porto Alegre, na verdade não em Porto Alegre, eu fiz na Fafinc, que é pertinho de Porto Alegre, né fica bem do lado lá E como é que foi essa sua, que você deu a entender, você falou agora que lá que você começou a frequentar exposições e começou a pensar nisso de organização, você lembra de algumas exposições que você frequentou que te marcaram lá? Alguns artistas que você acompanhou de lá? Como é que foi esse comecinho? Assim, era mais entre os universitários, né, não era nada assim fabuloso, nada exagerado Mas na Semana de Filosofia a gente sempre fazia exposições de arte, né, então montava-se as exposições quem produzia alguma coisa, inclusive eu produzi também, nessa época fiz uma exposição que era toda construída pensando em cima da mitologia grega chamava-se até Viagem ao Monte Olimpo então eram obras pensadas em cima da mitologia grega, mas bem dadaístas eu me apropriava de objetos que remetiam a esse significado da mitologia Eu sempre me interessei muito por esse universo, assim, a minha pesquisa, tanto na universidade no curso de história, eu me interessei muito por história cultural Então, a minha pesquisa foi em cima da iconografia cristã principalmente da classificação no Entreguerras de artistas cristãos e não cristãos como que eles representavam a classificação e como que a guerra afetou essa produção deles Então, o Transcedente sempre me interessou muito essa ideia de como artistas consegue representar algo que é transcendente num material que é imanente Então, essas questões sempre me instigaram essa questão do sagrado, como representar algo que não existe fisicamente como representar essa ideia de Deus Então, isso sempre me persegue tanto na minha pesquisa enquanto artista quanto, às vezes, em curadoria também sempre me interessei por esse transcendente E aí, eu ia te perguntar justamente sobre isso, assim porque tem um dado também na sua trajetória como, assim, com várias outras pessoas que eu tenho entrevistado que você é um curador e também é artista Então, eu queria que você falasse justamente um pouco enfim, sobre isso, né como é que, quais são seus interesses, assim, centrais como arte visual, com que materiais geralmente você trabalha e como que você se encara nessa interseção, né porque algumas pessoas separam muito bem essas áreas outras pessoas já não, já misturam de tudo um pouco e se incluem em curadorias que fazem de si mesmo Então, quais que são esses limites, assim, pra você? Bom, assim, eu não gosto de me incluir em curadorias tenho isso muito claro, assim, exposições coletivas e tudo mais eu não gosto de me colocar no meio de exposição nenhuma acho que isso acaba causando um certo desconforto na minha pessoa e também acho que nos artistas acho que eu não me sentiria confortável em estar expondo numa mesma exposição que eu estaria fazendo na curadoria então, pra mim, isso já não caberia, né enquanto artista, eu me interesso então, são duas questões que me perpassam ao meu interesse o primeiro é a noção de tempo o tempo, pra mim, é muito presente o tempo enquanto movimento da vida enquanto transformador de tudo o tempo enquanto destruidor de tudo também reconstrutor então, a ideia de tempo sempre está presente na minha vida seja até a última exposição que eu fiz eu produzi obras em cima do tarô onde eu me apropiava de imagens, fotografias de dois momentos históricos diferentes de pessoas totalmente diferentes mas com histórias muito parecidas por exemplo, o Eremita, eu peguei o Sócrates e o Paulo Freire, né os dois eram educadores os dois foram perseguidos pela sua sociedade na época os dois foram condenados ao ostracismo o Sócrates só não quis e pro ostracismo preferiu beber a cicuta, né mas aqui na época da ditadura o nosso Paulo Freire foi mandado embora, né então eu me aproprio dessa ideia de tempo que o tempo, pra mim principalmente devido, talvez, ao curso de história a gente acaba percebendo que alguns fatos históricos eles são recorrentes só troca de personagens mas eles são recorrentes acabam reaparecendo lá na frente situações muito parecidas então eu fui me apropriando desses personagens históricos e construíram um tarô todo pensando em cima dessa simbologia, né e dessa união e aí pegando personagens por exemplo, o Eremita é aquele que ilumina o caminho traz conhecimento, né então Paulo Freire tanto Paulo Freire quanto o Sócrates os dois têm essa característica, né de trazer essa luz, esse conhecimento não, sim, então sim, isso é bacana porque, claro, né porque nesse sentido claro, as suas formações todas se misturam também essa relação com a filosofia com a história como você falou, você trabalha no final com a história da arte também, né você trabalhou com a história das crucifixões, né então tem uma relação com a história da arte também agora Vony e daí, como que foi esse começo no Sesc, né como você falou aí você entrou lá em 2008 ou seja, tem 12 anos já muita coisa, imagino que tenha mudado pra você enfim, no país certamente muita coisa mudou em Palmas muita coisa deve ter mudado e imagino que o próprio Sesc tenha mudado muito também eu queria que você contasse um pouco como é que foi o seu começo lá e quais eram suas primeiras impressões porque se eu entendi corretamente da sua trajetória é só uma vez dentro do Sesc você começa a se enxergar também como curador, né Sim sim foi a partir do momento que eu passei nessa seleção do Sesc e que eu comecei a trabalhar é que eu fui me perceber mais nesse lugar de curador então assim na verdade foi até engraçado que como eu entrei no Sesc né deixa eu contar aqui um pouco como que eu acabei indo pra lá eu fui e tinha uma seleção né pra pra parte de cultura e eu fui ajudar um amigo meu a mandar o currículo dele ele tava com dificuldade pra conseguir mandar e aí eu fui ajudar ele e ele falou não, Doni por que você não manda o seu também né seu currículo aí eu peguei e mandei aí de repente do nada nem lembrava mais recebi uma ligação olha a prova é amanhã você tem que vir aqui fazer a prova nossa eu nem sabia o que que eu deveria ter estudado ou ter me preparado e aí eu fui fiz a prova me saí bem na prova era uma prova sobre a história da arte depois teve entrevista eram cinco pessoas entrevistando e aí eu fui aprovado aí comecei a trabalhar a galeria tinha tinha sido inaugurada o ano anterior essa é a única galeria do estado é interessante a gente pensar isso infelizmente o SESC é o único espaço devidamente qualificado para exposições o município é que tem um espaço mas é só um hall tem todo o preparo então assim a galeria tinha acabado de ser inaugurada e aí eu comecei a trabalhar e a função ela acaba abrangendo todo o estado né quando eu entrei na galeria e aí eu comecei a pesquisar estudar aprofundar e tudo mais e aí fui percebendo que a própria estrutura da galeria não estava condizente com o espaço como deveria ser então eu comecei a correr atrás de reformas melhorias troca de de forro iluminação adequada então assim a gente foi trabalhando aos poucos né e convencer também as pessoas é complicado porque às vezes as pessoas não entendem o que é um espaço expositivo quais as necessidades por que pintar uma parede então você convencer às vezes um gestor que ele tem que investir um dinheiro na uma pintura pra poder melhorar a expografia isso é complicado assim mas aos poucos a gente foi mostrando o que era importante eles foram se convencendo e aos poucos a galeria foi melhorando e hoje a gente tem um espaço bem interessante já estamos caminhando para a construção de uma segunda galeria na cidade de Burupi então já é um ganho olha só que ótimo então vai ser uma segunda galeria no estado que ótimo então nós a partir desse momento que eu entro no Sesc eu entre em contato mais ainda com essa realidade já fui para o primeiro encontro nacional de artes visuais aí no Rio então no departamento nacional do Sesc aí comecei a estudar sobre direito autoral comecei a comprar livros sobre curadoria nessa época tinham pouquíssimos livros no Brasil e ainda são poucos muito pouca publicação sobre curadoria acho que precisa mais e aí fui me aprofundando nesses encontros também que é as visitas mediadas que é o projeto do Sesc que a gente visita espaços então isso também ajudou muito na minha formação porque a gente tinha contato com diversos profissionais de diversas instituições igual eu falei a Bienal CCDB então a gente tinha ainda esse contato às vezes muito mais próximo de que o público visitar reservas técnicas conversar com com a administração com a produção com o educativo então isso ajuda muito na formação fui muito privilegiado nesse sentido de ter esse contato com essas pessoas queria te fazer uma pergunta já que você comentou agora sobre o fato do Sesc ser a única galeria do estado dos Tocantins queria só que você comentasse um pouco sobre outros equipamentos culturais que a cidade de Palmas tem porque claro eu fiz uma pesquisa aqui eu nunca tive em Palmas e também imagino claro que pessoas que vão ver esse vídeo nunca tiveram também eu fiquei muito curioso que eu vi que tem um memorial por exemplo tem também um museu histórico e não sabia que não tinham outros espaços expositivos então eu queria que você contasse um pouco sobre esse panorama desses lugares aqui nós já tivemos uma galeria estadual que foi fechada infelizmente para a galeria Marucunha e também já tivemos uma galeria particular que era a galeria magenta então ambas já não existem mais o único espaço que ainda funciona de forma sistemática é o espaço cultural então lá a gente tem igual eu falei tem o Nila que é um hall que fica na frente da biblioteca onde acontecem as exposições então lá tem todo tem cinema tem teatro e tem esse espaço expositivo então dentro de Palmas fora do Sesc esse é o espaço mais atuante de cultura fora esses espaços existem alguns pontos de cultura mas ligado às artes visuais é o Sesc e o espaço cultural de Palmas e você conta pergunta para a gente um pouco como que se dá o seu processo de programação no Sesc porque você mandou um currículo e são literalmente acho que centenas de projetos exposições é muita coisa mas me chamou a atenção o fato de que é uma programação que ela é muito diversa então por exemplo a primeira exposição que está lá no final do seu currículo é Mulheres de Tocantins aí depois tem uma se eu não me engano do Micheleton que é um artista que é de Rondônia de Porto Velho depois você tem quer dizer ele mora lá em Porto Velho depois tem uma exposição de gravuras do Gershman e do Caripé e quando a gente vai vendo os outros anos no ano de repente tem a Thaís Zinardim e tem também gravuras da Beatriz Milhazes depois você tem o Elton Santana e gravuras do Claudio Totti aí outros nomes a Keila Sobral o Dinho Araújo que eu vou entrevistar até do Maranhão até chegar por exemplo a uma programação da Benal de São Paulo em 2017 eu sei que o SESC e sei porque enfim porque já colaborei com o SESC e amigos trabalham no SESC também sempre tem essa interseção entre um SESC local ou estadual e o SESC nacional eu queria só que você contasse como é que se dá essa interseção no seu caso e como é que você pensa a programação enfim sua que opções você faz como é que você vai costurando isso bom aqui a gente trabalha com edital o edital é aberto a nível nacional é uma forma que a gente encontrou mais democrática e dá uma maior transparência para a escolha dos projetos então é feito o edital e aí a gente seleciona uma quantitativa de exposições por ano além dessas exposições a gente acaba recebendo projetos como o Arte Sesc que é de circulação nacional tem o Sesc Amazônia das Artes não sei se você já ouviu falar que é um projeto que circula toda a produção da região amazônica que passa em todas as capitais e mais no Piauí que entrou também pediu para participar do Amazônia das Artes então a nossa programação é formada dessa forma então a partir do momento que é selecionado no edital aí eu começo a entrar em contato com o artista e aí começa o processo de curadoria mesmo que a gente começa a pensar quais as obras como vai ficar no espaço então começa todo esse diálogo com o artista além da galeria a gente tem um espaço fora do Sesc que era uma área pública que a gente conseguiu junto com a prefeitura a prefeitura cedeu para o Sesc e aí eu acabei desenvolvendo lá um projeto de site específico chamado Arte ao Público e aí o artista tem que pensar a obra a partir de uma praça é uma praça que foi construído três cubos de metal e aí o artista pode interferir na grama no muro nos cubos onde ele quiser então é um espaço a mais com a forma que eu encontrei já que a gente tinha muito tínhamos muito pouquíssimos espaços para exposição então uma forma também de incentivar a produção local e graças a esse espaço também a própria cena de grafite de palmas ela começou a ser gestada também a partir desse espaço ela ganhou uma força a partir desse espaço do Arte ao Público agora geralmente por exemplo quantos projetos quantas exposições acontecem por ano mais ou menos via edital na galeria do Sesc edital a gente seleciona geralmente cinco a seis exposições pelo edital as outras são de outros projetos entendi e aí claro são exposições que apontam para várias direções e você se coloca nesse lugar de curadoria de pensar junto os projetos desde que eles aplicaram até a realização real deles no espaço sim na galeria são esse quantitativo o Arte ao Cubo são quatro projetos quatro sim com quatro aí o artista ele vem muitas vezes tem artistas que a gente fora monta a exposição na galeria eu já recebi até um artista da Alemanha ela fez o edital passou e veio porque na verdade o edital então Vone ele é aberto para qualquer artista que queira se inscrever não é só para artistas no Cantins qualquer pessoa queira se inscrever eu acho interessante isso porque para a produção local é uma forma de olhar para o mundo porque se fica só aqui eu penso que a produção se fecha então essa troca eu acho ela muito importante esse contato com o que o outro está fazendo lá fora para mim conseguir ver o que eu estou fazendo aqui então olhar para o outro é no olhar do outro que eu me vejo acredito muito nisso com certeza e queria que você contasse mais então sobre o Arte é o Cubo porque eu não conhecia esse projeto você contou um pouquinho sobre ele agora e eu acho que é muito interessante o formato que você e o Sesc encontraram para pensar isso e me chamou muita atenção também o fato de você escolher o Cubo não só para o nome porque claro o Arte é o Cubo para ter aquela coisa matemática Arte elevado a 3 mas também porque o Cubo enfim você está em filosofia claro é um formato que ele é muito as formas geométricas os polígonos são muito citados no pensamento filosófico ocidental enfim não só ocidental eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e aí queria também que você falasse um pouco já que você está no Sesc desde 2008 e já que você vem acompanhando se eu entendi certo os editais desde lá o que você sente que mudou nas inscrições porque eu percebi também pela lista de exposições eu posso estar muito enganado mas que nos últimos anos algumas questões identitárias mesmo raciais por exemplo foram aparecendo mais e mais na produção de arte claro no Brasil inteiro isso também reverbera na lista de exposições que você mandou eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre essas mudanças com o tempo e sobre essa ideia bem peculiar e bem experimental também do Cubo bom o Arte ao Cubo como eu falei é um espaço que estava lá do lado do Sesc aqui em Palmas existem áreas que são reservadas para como se fosse reserva reserva ambiental só que lá não tinha só tinha uma árvore um pé de pique e aí e não tinha nada era só o mato então a gente aí eu entrei em contato com a prefeitura vi o espaço pensei nessa acontecibilidade dele que poderia ser um espaço a mais de exposição e aí eu comecei a pensar conceber ideias de como que poderia haver essas intervenções dos artistas e nessas maquinações cerebrais eu acabei pensando no Cubo e o Cubo ele ficou posto em uma unica resta então a ideia é que ele ficasse sustentável e todas as faces dele ficam visíveis infelizmente o engenheiro que foi fazer não fez o meu projeto direito não ficou do jeitinho que eu queria mas está lá são três Cubos na praça eles são três e o artista ele pode intervir no muro como falei nos próprios Cubos ou na praça como um todo então já tivemos artistas como a Marina Boaventura que ela ocupou a praça como um todo mesmo ela montou varais de roupa assim vários varais e que ela ela pintou também os muros ela trabalhou muito com raicais então ela ela pintou o tecido com tinta de seda né tecido transparente ficou muito linda a exposição dela e aí ficava esse varal bem na época do vento também então colorido ficou bem interessante já teve também o Joel de Assis acho que até te mandei uma imagem que ele fez o Cubo minimalista né então ele só pintou o Cubo e fez uma extensão a mais então prolongou a ideia do Cubo com essa linha a mais eu achei muito interessante o trabalho dele simples mas ao mesmo tempo muito profundo o Felipe Porto já trabalhou os Cubos transformando eles como se fossem casinhas em cima da ideia dos pontos de fadas ligados à psicanálise então lá já tivemos várias várias intervenções o Claudio Montanari o ano passado fez uma intervenção muito interessante onde ele discutia essa questão dos valores né então atrás ele escreveu ao contrário palavras né e aí você ele revestiu o Cubo de espelho então pra você ler você olhava pro espelho você via o que tava atrás ficou bem interessante o trabalho dele então é um espaço bem dinâmico nesse sentido então mas ultimamente lá o que tem acontecido mais assim quem mais se escreve mesmo são os grafiteiros eles se interessam mais pelo espaço assim e pra esse ano tinha projetos lindíssimos infelizmente a pandemia acabou com tudo é qual era a outra pergunta o resto da pergunta você tinha não, eu perguntei eu pergunto desculpa tem essa tendência de colocar várias perguntas de uma vez só mas eu tava te perguntando sobre a relação com a passagem do tempo ou seja o que você sente que mudou as mudanças de exposições o perfil dos projetos ah sim é realmente com o passar dos anos algumas discussões principalmente ligadas a gênero e a questões raciais tem aparecido muito mais e eu acho isso muito importante pra gente tá discutindo essas questões com a sociedade então lá tem aparecido ano passado mesmo eu fiz uma que era uma coletiva que era Afro-Brasilidades no Tocantins onde eu reuni artistas negros daqui fotógrafos performance então tinha uma diversidade de artistas e a gente pensou uma exposição tanto pros cubos quanto pra dentro da galeria justamente pra gente refletir um pouco sobre essa produção que muitas vezes é esquecida pelas instituições ou nas próprias coleções das instituições são invisibilizados se a gente for olhar é uma produção que ou às vezes também cobra-se do artista negro que ele tenha uma produção que ele não tenha liberdade poética que a produção dele tem que estar atrelada a questões políticas então se ele não faz uma obra que seja política discutindo sobre a questão de negritude aí ele não é um artista negro então eu acho isso uma sacanagem com a produção como se eles não tivessem liberdade de ter uma poética deles e como que é o seu processo de criação como curador porque você acabou de falar agora porque assim me parece que está numa posição também peculiar que é você tem claro desejos seus como curador e agora você acabou de falar de uma coletiva que você criou do zero e você tem também um edital pelo qual você responde seleciona e acompanha os artistas então quais são essas diferenças nos processos e como que se dão seus lugares de criação aí também né olha eu prefiro quando não tem um edital que a gente tem essa liberdade de conversar com o artista e montar aos poucos na verdade o processo de curadoria para mim ele é muito mais um diálogo com o artista entender o que ele faz o que que faz e a partir daí a gente começar a pensar como que essas obras vão estar dentro do espaço e como que elas deveriam conversar com o público então é mais essa é uma conversa mais vamos dizer assim mais íntima de tentar entrar nesse universo do artista no processo criativo dele tentar entender o que ele faz para depois a gente transpor isso para um espaço então é uma troca acho que é uma parceria uma boa curadoria ela acontece quando tem uma boa parceria entre o curador e o artista e sem que o curador ultrapasse o próprio artista quem tem que aparecer é o artista e não a curadoria então acho que esse diálogo é muito importante agora quando é o edital mesmo sendo um edital a gente tem essa flexibilidade de estar conversando com o artista às vezes tem obras que ele apresentou que não fariam sentido de estar junto a gente tem essas conversas tem exposições que a gente inclusive troca até o nome a gente tenta conversar acho que acaba chegando num nome melhor do que ele tinha proposto é uma conversa e depois a gente vai construindo também é já um outro processo e esse outro processo já vem praticamente pronto a gente intervém um pouco menos mas há também esse trabalho de diálogo de conversa da gente para com o artista então é uma produção que a gente tem que estar pensando juntos no começo você usou um termo muito bacana você falou assim ah não porque é uma eu keep você falou que enfim você faz de tudo um pouco e hoje eu ouvi muitos curadores falando aqui nessas entrevistas todas teve um curador até o Guga Carvalho do Piauí não sei se você conhece mas o Guga falou uma coisa hilária que ele falou que ele se sente um pouco como a Barba Streisand ele falou assim direção Barba Streisand roteiro Barba Streisand música Barba Streisand cantora Barba Streisand enfim eu queria que você falasse um pouco sobre isso que tem uma coisa bacana também no seu currículo quando você vai se intitular assim como outros curadores fazem também você fala muito sobre isso que você é produtor promotor e curador tem esses termos todos juntos só queria te perguntar como é que você se sente nesse lugar multifuncional digamos assim como curador e como que dá a relação também do seu fazer no Sesc com educação eu não sei se tem uma parte de educativo na instituição enfim como é que funciona essa interseção entre curadoria e educação para você como eu falei lá eu sou eu keep então assim já teve chegou o momento até de eu pintar a parede mas isso graças a Deus já passou então a montagem eu que faço teve uma época também que até o material gráfico era eu que tinha que pensar fazer toda a parte de design gráfico e aos poucos fomos tendo ganhos dentro da instituição os poucos foram melhorando a parte educativa em algumas exposições muito poucas principalmente as que vem do departamento nacional eu consigo contratar mediadores então essas tem um trabalho educativo um pouco mais aprofundado agora as demais eu que tenho que fazer essa parte do educativo então eu que agendo com as escolas eu que recebo as escolas faço as visitas mediadas recebo o grupo então toda essa parte fica comigo é super super Vone ótimo e daí queria que você contasse também um pouquinho Vone porque acho que nem todo mundo vai ver esse vídeo conhece é uma coisa que eu também estou aprendendo com as entrevistas qual que você acha que é a importância desse projeto que você falou agora que é o Amazônia das Artes o Amazônia da Arte acabei de entrevistar uma curadora que é de Porto Velho a Angela Schilling e ela falou como era importante para ela isso da viagem enfim eu queria que você contasse um pouco também o que você acha assim eu acho um projeto fantástico primeiro porque ele acaba fortalecendo essa região porque quando se pensa em arte a gente fica muito preso a sul e sudeste e um pouco do nordeste o norte sempre meio que escanteado então isso foi uma forma que o Sesc encontrou de fortalecer os grupos porque a partir do momento que ele começa a circular em várias capitais o próprio currículo da pessoa ele se enriquece então facilita dele entrar em outros outros meios em outros lugares então essa foi uma estratégia que o Sesc conseguiu eu acho muito importante e também acaba tendo um diálogo um artista lá do Rio Branco então ele acaba dialogando com um aqui do Tocantins então eu acho muito importante essas trocas e perceber também essa produção o que está sendo feito dentro da Amazônia o que se produz em arte dentro da Amazônia então isso são questões interessantes da gente perceber o que está sendo feito em arte contemporânea na região Amazônia então essa circulação da Amazônia das Artes ela acaba fortalecendo em diversas formas tanto essa questão do currículo quanto o próprio artista quando ele começa a circular ele começa a entender melhor como se dá essa questão de produção tem artistas que é a primeira vez que estão circulando então para eles é interessante eles perceberem essas várias nuances agora outra coisa que eu acho que é bacana e aí eu vou fazer essa pergunta para a gente também depois começar a falar de coisas que não são um Sesc mas a gente vai ficar aqui um Sesc eternamente eu queria que você falasse um pouco sobre o Convergência porque eu acho que é uma coisa que eu já tinha ouvido falar várias vezes eu acho que é um projeto que é muito importante e acho e me chama muito a atenção especialmente depois de entrevistar alguns curadores e curadoras do norte do Brasil esse lugar importante que você e uma cena local atribui a performance então como é que foi o nascimento do Convergência eu vi alguns materiais gráficos que você mandou tem um que é incrível até que parece estar citando a Marina Abramovic e o Lai que é um desenho que tem os dois cabelos presos então como é que foi o processo de criar o Convergência e quais foram as reverberações de Convergência também aí na cena local o Convergência ele nasceu primeiro do núcleo de pesquisa em performance em 2010 eu criei dentro do SESC o núcleo de pesquisa em performance então a gente começou a estudar sobre performance então era um grupo de 10 pessoas foi feito um edital então isso ficava como se fossem estagiários e a gente começou a discutir performance então trazia textos vídeos e tudo mais em 2011 a Thais Inardim que é professora universitária ela passou a fazer parte também desse grupo e acabou contribuindo bastante para o núcleo e o Convergência ele nasce de um desejo de todo o núcleo então o núcleo ele sentiu essa necessidade de começar a expor aquilo que estava sendo pensado dentro do núcleo e aí nasce o primeiro Convergência um pouco tímido pequeno e que depois foi crescendo e recebendo cada vez mais artistas de vários lugares do país e a última edição foi em 2007 infelizmente devido a questão do Quimuseu e do próprio Mana então assim isso tudo acabou reverberando na questão da cena da performance também dentro daqui do estado Tocantins então acabou afetando o núcleo e o próprio Convergência a última edição foi em 2017 ou foi em 2017 17 17 isso e a primeira foi em 2012 né isso mas essa última edição contou o que com quantos artigos pelo que eu entendi era um lugar não só para se fazer performance mas para se discutir também sobre performance então vinham artistas do Brasil inteiro para ir né Sim o primeiro dia a gente nós fazíamos um um encontro como se fosse um bate-papo então quem vinha de fora se apresentava então tinha essas discussões apresentar o trabalho falar sobre sua poética de onde vem toda a sua trajetória eu achava muito importante esse diálogo porque ele acaba enriquecendo tanto quem está aqui quanto quem vem de fora então era uma troca né esse diálogo então nesse primeiro dia tinha esse diálogo geralmente a gente convidava também um palestrante para vir falar sobre performance e aí além disso aí vinham os artistas que a gente abrimos um edital também era um edital de seleção e aí artistas do Brasil inteiro que aí participavam da da própria cena da performance aqui tinha uma tinha o núcleo ele tinha um espaço dentro da mostra né eles não entravam no edital mas tinha um espaço de apresentação deles então tinha o edital ele é dividido entre artistas estaduais e nacionais então tinha modalidade diferente e ainda tinha mais uma modalidade que era de vídeo performance ou vídeo registro de performance então a gente montávamos uma exposição na galeria com os vídeos e além dessa dessa mostra a mostra de vídeo ela ficava mais tempo ela ficava um mês inteiro enquanto que a mostra durava três dias três e quatro dias e aí as performances aconteciam tanto dentro da unidade do Sesc quanto pela cidade dependia da proposta do artista Uau não é ótimo é uma coisa com muitas camadas né muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você acha que devido ao enfim as questões pós-queer museu você acha que a princípio é difícil do Convergência retornar assim é muito complicado infelizmente a cena que nós vivemos hoje no Brasil a própria a arte ela ficou muito perseguida e pouco defendida naquele momento que o Santander ele abriu mão ele abriu um precedente gigantesco e isso acabou afetando muito até a própria recorte da Benal eu tive problema que um deputado é sem nem pisar no Sesc porque alguém viu a Bárbara Wagner com nem ter nada assim demais e aí nossa o Sesc tá com a exposição e aí desceu a lenha aquele tipo de usar da arte pra se fazer politicamente então assim isso acabou afetando muito muito mesmo porque eles foram atrás do presidente da Fé Comércio então isso acabou afetando acabou afetando a instituição começaram a pressionar o Sesc então isso acabou afetando a instituição a gente faz de vez em quando a gente tenta inserir uma performance na programação assim não acabou de tudo mas acho que a mostra em si é mais complicado sim sim não é o momento agora sim tem que enfim é terrível dizer isso mas algumas coisas tem que se esperar mesmo pra se retornar à cena a gente tem que aprender recuar quando é necessário e avançar aos poucos acho que se você bate de frente é pior a arte agora ela tem que ser um pouco mais tolida mas sem deixar de ser política ela tem que saber se inserir ser um pouco mais tolida mas sem deixar de ser política né agora vamos então falar de outros projetos seus pra além do SESC então queria te perguntar logo de primeira sobre o Nugrato que eu achei muito interessante e acho muito doido também ver esse seu interesse em tantas linguagens né porque o seu trabalho como artista envolve por exemplo pintura se eu entendi certo gravura até mesmo colagem às vezes e de repente o Nugrato tem a ver com gravura e você de repente também trabalha claro como curador e tem esse projeto de performance e tem a arte urbana e a arte ao cubo então me parece muito bacana como você parece ter muitos tentáculos de interesse né você é uma pessoa que se trancou no interesse só eu queria que você contasse um pouco sobre o Nugrato como é que nasceu a ideia de fazer esse núcleo o que que vocês desenvolvem exatamente onde desenvolvem também como é que se dá isso ó no Nugrato ele nasce também de eu já tinha o interesse já fazia muito tempo de ter uma cena de gravura dentro do estado que era praticamente incipiente é tentei várias vezes não deu certo e aí eu consegui trazer pra expor aqui no SESC com o André de Miranda que é aí do Rio um gravurista que é bem lá do Rio estilo gravador e aí o André deu uma oficina e essa oficina foi assim o pontapé pra energizar o público pra se criar alguma coisa nesse sentido e aí eu me juntei com a Marina Boaventura o Cláudio Montanari Thiago Beralti e o Pablo Pessoa então o Nugrato nós somos nós sim a gente inclusive tem até um site em que a gente pensa a questão da gravura esse ano por exemplo devido a pandemia mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma exposição internacional que é impressões latinas só dentro da produção da gravura da América Latina então tivemos bastantes inscrições a gente montou uma exposição virtual bem interessante a cena da gravura que ela está nascendo ainda está em gestação ela não está ainda tão forte mas a gente nós já fizemos enquanto grupo bastante exposições estamos produzindo agora um álbum de gravura sobre o Tocantins então ligada com a temática poética do Tocantins a gente pretende lançar esse ano ainda esse álbum em estilo em várias linguagens tem várias técnicas o Cláudio Montanari ele trabalha com serigrafia mas ele também faz estilo mas o especial dele mesmo é a serigrafia o Beraldi ele é bem diversificado vai desde a cianotipia estilo serigrafia gravura e metal eu sou mais só a estilo me dedico mais a estilo gravura e experimentações também eu gosto de fazer experimentações contemporâneas tipo xerografia misturar técnicas sujar um pouco a ideia de gravura no sentido da palavra não ficar só com uma técnica então eu gosto de sobrepor às vezes técnicas diferentes a Marina ela se dedica mais a estilo e o Pablo também a estilo e aí cada um discute as suas poéticas algumas exposições a gente pensa junto mas cada um tem a sua produção individual por mais que o tema se aproxime mas cada um faz a sua produção e é um núcleo bem ativo a gente se encontra a gente não tem um lugar físico para dizer assim um lugar espaço nosso a prensa fica na casa do Beraldi o próprio Beraldi que construiu ele é meio engenheiro ele gosta de criar coisas então ele que criou a nossa prensa uma prensa bem grande dá para passar até um papel a zero ele que construiu a prensa a gente vai se reunindo um na casa um do outro vai revezando e agora durante a pandemia fizemos muitas reuniões online mas sempre produzindo não é ótimo porque é uma espécie de ter um termo muito usado que muitos curadores usaram aqui e vira uma espécie de uma plataforma também porque é um lugar de encontro é um lugar que você pensa junto nesse momento você pode claro a gente sempre pôde mas agora se usa cada vez mais a internet então tem uma espécie de é isso é um núcleo então é um núcleo que está pensando em agir de várias formas e aí a gente já que está falando em núcleo em internet nessa reunião de artistas daí também tem uma outra coisa que eu acho que é muito bacana que você fez agora recentemente que é a Casa Visual Galeria ou é Galeria Casa Visual como é que você chama? Casa Visual Galeria ela nasceu em 2016 e esse ano e esse ano a gente está com o Salão Arte Padial aqui no Mundo inspirado no 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 livro dele então baseado inclusive nas ideias dele que eu fiz a curadoria das obras então a gente está com um salão lá de artistas de várias partes do Brasil e tem um artista internacional agora agora eu queria te perguntar justamente sobre isso Vone que eu pesquisei aqui mas não ficou 100% claro para mim então é um projeto que ele tem é um projeto de galeria então tem um caráter assim comercial mas é um projeto que ele não é físico ele está desde o começo virtualmente é isso eu já fiz pela Casa Visual Galeria sete exposições físicas eu consegui um espaço aqui em Palmas eu fiz sete exposições físicas mas a principal característica é uma plataforma de divulgação da arte ela não tem tanto um caráter comercial é mais mesmo divulgação da arte no começo no começo sim a própria ideia é que vá se agregando currículos portfólios de artistas dentro da plataforma que aí fica o contato do artista um texto sobre o artista um mini bio e algumas obras para as pessoas irem conhecendo entendi e e as exposições que você fez eram o que? tanto individuais quanto coletivas também isso individuais e coletivas tá e alguma delas assim você quer contar para a gente dessas que você fez fisicamente alguma que você não sei que tenha sido mais desafiadora que você lembra assim você acha que seria bacana de contar? acho que as coletivas sempre são mais mais complicadas de você lidar acho que uma exposição coletiva você negociar com várias pessoas sempre dá mais um pouquinho mais de trabalho do que você negociar com uma pessoa só teve uma exposição que eu montei lá que eram vários artistas tocantins e assim a dificuldade foi tentar organizar porque com uma produção muito diversificada você tentar montar uma exposição o espaço também que a gente tinha é um espaço muito pequeno eu consegui tem um restaurante aqui que é chamado quadra contemporânea e quando ele projetou o restaurante ele teve a bendita ideia de deixar um espaço na frente do restaurante uma antessala destinada a obras de arte para colocar expor obras de arte e aí durante esse período eu consegui e depois por pressão dos clientes e por falta de espaço para as crianças ele foi obrigado a transformar esse espaço no espaço infantil mas é a vida num espaço espaço kids né digamos assim fala sempre agora e esse salão que você fez agora essa exposição do arte para diário fim do mundo assim queria que você sei lá contasse pra gente um pouco de onde veio a ideia de ter essa referência ao ao Krenak o que você achou também que mudou quando em vez de fazer uma uma experiência física né como é que pra você fazer essa experiência que ela se dá virtualmente tem uma chamada aberta e as pessoas se inscrevem o que muda no processo curatorial pra você a minha maior dificuldade assim é porque grande parte dos artistas eles não se preocupam em ter um bom registro das obras essa é a parte mais difícil né na hora de você montar uma seleção às vezes a pessoa tem uma ideia maravilhosa a obra também interessante mas a imagem não contribui essa foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei na hora de montar a exposição e também de pensar né como que seria essa exposição virtual né por mais que a gente pense que é uma exposição mas ela nunca vai ser para o público a mesma experiência de estar ao vivo junto com a obra né então o virtual ele nunca por mais que se pense que nunca vai substituir essa presença da obra na tua frente né então a imagem ela nunca é fiel a obra em si então essa é uma das grandes dificuldades de se montar uma exposição virtual eu recebi bastante inscrições de todos os lugares do Brasil no momento da seleção eu tentei fazer um recorte pensando principalmente na questão de gênero então distribuir ser bem equilibrada a questão de gênero então tentei fazer ter essa preocupação de ter essa divisão bem clara não ficar assim só homens mais homens que mulheres ou homossexuais e tudo mais mas eu tentei ter esse equilíbrio na hora de fazer essa seleção e pensando obras também que dialogasse com o momento que a gente estava vivendo né esse momento político as obras elas não falam da pandemia ainda mas elas elas têm esse reflexo e esse pensamento do momento político que estamos vivenciando no Brasil essa quase idade média mas aí só duas últimas perguntas antes de eu passar para a imagem que você escolheu você acha que a arte ela tem que ter esse compromisso em responder ao presente e melhor desculpa eu vou inserir uma outra pergunta aí se você acha que a arte tem que ter esse compromisso e se você acha que os curadores tem que ter esse compromisso também que são esferas diferentes né eu penso assim que o artista ele não tem que estar preso porque tem poéticas que elas transcedem essa questão política né então assim é bom ter obras que discutam o tempo presente que discutam questões políticas mas eu acho que a arte ela não tem que ficar presa só nisso né o artista tem que ter liberdade tem questões que toca ao ser humano mas que ela não é política no sentido de interesse político mas às vezes são questões que transcedem né tá ligada ao arquétipo mas que nos toca em outros lugares de outras formas então eu penso que a liberdade de criação ela tem que estar presente ela não tem que estar presa essa questão política eu gosto de obras que sejam políticas mas sem ser também panfletárias é mais simbólica acho que umas obras que sejam mais simbólicas que toquem ela toca muito mais as pessoas do que a panfletária e eu acho que ela consegue mudar uma chave muito mais facilmente porque tá mexendo com o simbólico né então acho muito importante quando se tem isso enquanto curador eu acho muito importante a gente ter um posicionamento político principalmente pensando questões que de tentar inserir o máximo possível de pessoas independente de gênero sexo raça nacionalidade tudo acho que isso só enriquece quando você traz esse diálogo diferente eu acho que isso enriquece muito mais as questões né então é muito interessante você ver a produção feminina então assim quais são as questões que as mulheres estão discutindo e contrapor com a produção masculina a arte ela é muito masculina né assim a história da arte ela é extremamente patriarcal nesse sentido as mulheres foram apagadas e ainda são invisibilizadas acho que o papel do curador é tentar tornar visíveis essas pessoas também e fazer esse contraponto né de um para com o outro agora uma última pergunta antes de a gente partir para a imagem é bem pessoal isso mas eu vou te perguntar de onde que vem tanta energia assim tanto desejo também sabe porque é muita coisa assim é o Sesc é o Nugrato é o projeto como Arte ao Cubo reparto do Sesc é a Casa Visual é o seu interesse que é muito claro na maneira como você fala em filosofia e história é a sua produção como artista então de onde você acha que vem esse esse tesão esse desejo né assim de conseguir fazer tanta coisa eu acho que assim a arte ela me alimenta ela faz ela é um dos alimentos da minha vida eu acho que eu não conseguiria viver sem arte de forma nenhuma ou como artista ou como curador eu gosto principalmente como curador eu acho que eu me vejo às vezes muito mais nesse lugar do curador enquanto parceiro ajudando um artista do que como artista inclusive a minha produção é muito muito pequena enquanto artista né assim eu tenho muito mais interesse nessa questão de de estar vendo a produção de alguém ajudando nesse sentido a minha produção enquanto artista ainda é muito tímida enquanto artista acho que eu preciso investir um pouco mais de energia mas eu acho que essa energia toda vem desse desejo né de estar com as outras pessoas de estar mostrando a arte eu acho que a arte ela tem essa capacidade de conectar pessoas essa questão simbólica ela liga muito toca muito mais fácil as pessoas então acho que a arte ela consegue se comunicar muito mais profundamente do que às vezes um texto do que um livro então uma obra de arte ela consegue às vezes e traz questões às vezes densas de uma forma que a pessoa absorve mais rapidamente do que um texto então assim eu acho que eu gosto muito dessa potência da arte eu acho que isso tudo me alimenta e me impulsiona ótimo muito bom eu vou aqui compartilhar a imagem que você trouxe vamos ver se trava não travou muito bem queria que você contasse pra gente você conseguiu uma coisa milagrosa você escolheu realmente uma imagem tem gente que já mandou até sete imagens é uma loucura total é muito difícil chegar numa experiência de síntese queria que você me contasse por que você escolheu essa obra o que ela diz pra você qual que é a importância dela na sua trajetória digamos assim eu escolhi essa obra em primeiro lugar como eu te falei a minha produção ela está muito ligada a questão do transcendente e essa obra pra mim ela tem muito desse transcendente principalmente a história do barco o barco em muitas culturas é ele que leva a alma do morto tanto nos egípcios gregos e várias outras culturas os vikings os nórdicos o barco ele atravessa os mundos material por espiritual e essa obra dela eu acho muito fantástico ela toca esse transcendente essa quantidade de linhas que essas conexões da vida o meu trabalho tem muito essa questão da linha também então essa obra dela me toca nesse sentido de que ela me leva pra esse transcendente ela me arrebata e é maravilhosa eu acho essa obra fantástica esse instalatão dela arrebatadora eu não vi pessoalmente mas eu já acompanho há muito tempo o trabalho dela e acho fantástico a possibilidade que ela tem da utilização da linha como instalação que é algo tão simples mas que causa esse impacto nas pessoas nesse caso são várias chaves de pendurada e mais esse barco eu acho a obra fantástica e essa chave essa ideia de abrir coisas de abrir portas abrir possibilidades é uma obra fantástica e acho que é bacana também porque você escolheu uma obra enfim primeiro que não é de uma artista brasileira é uma artista japonesa acho que isso é bacana e segundo também é uma instalação então um trabalho que ocupa uma sala às vezes inteira sozinho e claro como você falou que se interessa mexe com muitas espécies de simbolismo a chave o vermelho a linha o barco tem tudo isso então acho que ele é muito rico em interpretações mesmo ela tem várias camadas de significado essa parte simbólica me interessa muito essa ideia do transcendente na minha pesquisa eu enquanto pessoa sempre me interessei por essas questões transcendentes de mitologias entender a estrutura de cada povo como que cada povo pensa como que às vezes uma mitologia se conecta com o outro totalmente diferente em locais totalmente opostos então isso me toca muito acho muito interessante a estrutura cerebral humana como que fenômenos parecidos ocorrem em lugares totalmente diferentes acho que a capacidade de criação humana é fabulosa nesse sentido de estar criando e ela é super maravilhosa nesse sentido ela consegue isso com poucos elementos são três elementos no caso a linha a chave e o barco ela consegue essa coisa fabulosa ótimo Vani muito bom vou fechar aqui bom antes de a gente se despedir vamos aqui para a nossa pergunta surpresa então a cada sete curadores ou curadoras que eu entrevisto eu mudo a pergunta e você já está sendo aqui o número 30 me perdi agora 38 eu acho que você é o 38º curador que eu entrevisto aqui posso? é socorro vamos lá então a pergunta é a seguinte é bem simples na verdade queria que você me indicasse dissesse uma curadora ou curador cujo trabalho você acha que é importante para a sua própria prática como curador alguém que você admire e aí a admiração vem nesse lugar amplo ou alguém que tenha feito alguma coisa que você viu que você acha incrível alguém que você acompanha a trajetória e você acha incrível e por que essa pessoa entendeu? eu gosto muito do pensamento e da forma que o Johan Voss trabalha eu gosto muito das curadorias dele ele seria uma pessoa que eu me inspiro muito assim na estrutura de pensamento e na forma que ele concebe as exposições e você teve essa experiência com ele imagino não sei se diretamente ou indiretamente diretamente e como é que foi aí o processo? porque também foi escolhido um recorte da Bienal de São Paulo ele veio aqui em Palmas antes teve uma reunião a gente apresentei os espaços do Sesc e aí fomos discutindo e aí ele chegou pensou esse recorte da Bienal que foi uma experiência bem interessante para mim ele é uma pessoa muito simples eu achei fantástico nele muito amigável super educado eu já já tive contato com os curadores meio nariz empinado meio que sou dono do mundo e ele muito simples achei ele fantástico nesse sentido muito muito humilde para mim foi uma experiência muito interessante eu já conhecia o trabalho dele conheci pessoalmente tornei ainda mais fã ainda do trabalho dele conhecer ele quanto pessoa ótimo que bom que bom bom nome vamos ver se em breve eu entrevisto ele aqui também no canal ou não mas bacana Vony enfim só te agradecer muito pelo tempo pelo interesse em participar dizer enfim que antes da pesquisa eu não conhecia esse trabalho foi muito bom descobrir conhecer e claro é inevitável dizer que eu tenho uma admiração profunda pelo que você faz porque eu acho que é muito importante movimentar a cena local entre aspas mas sempre nesse diálogo muito amplo acho que não é à toa que tudo que você comentou aí todas as chamadas abertas são nacionais e mesmo internacionais não está de nenhuma forma se privando desse contato com outros lugares mas ao mesmo tempo se parece muito preocupado com essa via de mão dupla aí em Palmas e no Tocantins e é isso desejar o melhor e que os trabalhos sigam acontecendo aí e que o tempo também fique mais tranquilo e receptivo e que um dia o Convergência possa voltar enfim uma coisa um passo de cada vez mas queria te agradecer muito e te parabenizar por tudo eu que agradeço pelo convite acho que é uma boa oportunidade de apresentar um pouquinho do norte o que se tem no norte para o resto do Brasil eu acho que é muito importante esse tipo de projeto ele é amplo ele acaba barcando o Brasil como um todo parabéns para a sua iniciativa depois acho que você vai ter um ótimo material em mão acho que você deve transformar isso em livro alguma coisa mais interessante acho interessante você transformar isso em livro e também te agradecer pela oportunidade de estar aqui muito obrigado obrigado a você para quem assistiu a gente até aqui essa foi uma entrevista com o Bonnie Petson que é curador em Palmas do Tocantins a gente agradece pela sua presença virtual aí do outro lado lembra que tem várias entrevistas disponíveis aqui você pode clicar ver e enfim ir descobrindo e se surpreendendo com tantas práticas diferentes curadores e curadoras do Brasil então é isso muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima